Fala, meus amigos no Bichat, bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo. Vamos falar hoje sobre Funding Rate previsto. Isso aqui é novidade no canal. E antes que a turma fale, sim, eu copiei. Eu vi isso, um outro cara falando sobre isso. Eu não tinha prestado atenção e eu falei, vamos estudar isso aí. Tem mais ou menos um mês, um mês e meio, mais ou menos, que eu venho dando uma olhada nisso. Encontrei coisas legais e quero dividir com você. Mas antes de mais nada, se você não assistiu ao vídeo do contrato que o card está aqui em cima, volta lá, assiste o vídeo do contrato, fala contrato, concorda com tudo que eu falo, tá certo? Se você não quiser concordar ou você não quiser assistir e mesmo assim seguir aqui no conteúdo, qualquer reclamação sua será seguida de um metatarso acelerado a velocidades impressionantes em reta de colisão à sua fronte, tá ok? Então não reclame por gentileza, tá ok? Bom, primeira coisa, antes de vir aqui no Coinalyzer, eu separei um textinho aqui super simples, tá ok? É um textinho do Coinmetrics, ele tem alguns textos legais, educativos, simples de ver. E aqui ele fala um pouco a respeito de Funding Rate. Augusto, eu não sei o que é Funding Rate. Tem dois vídeos no canal, vai lá na playlist, pega lá a playlist de sentimento. Tem um vídeo onde eu falo sobre Funding Rate, por que ele existe, por que ele está lá. E depois tem um outro vídeo sobre uma explicação técnica a respeito do Funding Rate. Você já conhece isso, você vai se dar bem com essas informações. Se você não conhece, talvez você fique um pouco atrapalhado com o que eu vou falar. Então, altamente recomendável voltar nesse tema, tá? E eu não vou ficar explicando de novo o que é Funding Rate aqui, tá? Mas aqui fala um pouquinho do que é Funding Rate, positivo, negativo, excesso de posições em long, excesso de posições em short, blá blá blá. O que interessa para a gente é esse trechinho aqui, tá ok? Porque as exchanges, além de elas soltarem o Funding Rate real, o Funding Rate cobrado, elas lançam também uma previsão de Funding Rate a ser cobrado no próximo período de efetivamente cobrar a taxa de juros, tá ok? Nossa, engasguei, ficou feio, mas tá bom, a gente segue. Então, elas vão mandando para você informações de, olha, o Funding Rate vai chegar a tal ponto. Olha, talvez o Funding Rate chegue lá, que é diferente do Funding Rate real cobrado. Então, esse Funding Rate previsto é o que a gente vai dar uma olhada aqui hoje mais profundamente. Agradeço ao nosso brother que falou do F11, tá? Para olhar melhor aqui o Coinalyze. E eu vou usar o Coinalyze porque eu gosto, tá? Você pode usar uma outra ferramenta que você quiser. O Coinalyze é bastante completo para isso. Inclusive, se você tiver uma sugestão de uma ferramenta melhor, eu super agradeço. Deixa aí nos comentários, tá ok? Bom, vamos primeiro colocar os indicadores, né? Funding. Então, esse daqui é um Funding Rate. Vou colocar todos. Vou colocar o Funding Rate, Funding Rate. Vou colocar o Aggregated Funding Rate. E vou colocar o Aggregated Predicted Funding Rate. Tá ok? Vou colocar os três. Primeiro é o seguinte. Como eu peguei aqui o par GMT, o SDT nos perpétuos da Binance, o primeiro Funding Rate que ele colocou, ele está me mostrando exatamente este Funding Rate. Tá ok? Só da Binance, mas eu posso eventualmente aqui, né? Trocar para uma outro símbolo, enfim. Mas eu não vou usar isso aqui, tá? Vou deixar fora porque eu quero o agregado. Qual a diferença desse do agregado? Isso está me mostrando da Binance, tá? Já esse aqui, ó, ele está me mostrando o de todas as corretoras juntas, tá? E eu quero olhar isso aqui. Eu quero olhar o movimento mais geral de mercado. Augusto, mas você disse que a Binance manda no mercado. É, mas eu quero olhar o movimento total do mercado que eu percebi que acaba ficando um pouquinho melhor ou mais forte. Tá ok? Segunda coisa que eu vou fazer aqui, eu odeio como isso é apresentado. Eu tenho dificuldade em ler. Então, eu venho aqui, aumento a transparência dessa linha. Deixo uma linhazinha mais grossa. Aumento a transparência dessa linha. Deixo ela mais grossa. Não gosto de ver em forma de histograma. Gosto de ver em forma de linha. Então, isso aqui parece mais fácil de analisar para mim. Você deixa aí do jeito que você quiser. Só estou fazendo aqui do zero. Que talvez esse seja o primeiro contato de alguém com a Coinalyze. E já vai percebendo que se você usa a TradingView, se você usa outra ferramenta, não tem muita dificuldade porque a plataforma é baseada no TradingView. Tá ok? E você já percebeu que o treco está diferente. Gente, o previsto está diferente do real. O que a gente vai perceber aqui? A gente vai perceber... Ah, um outro recado, gente. Funding rates não é para-brisa. Você dirige, passando a maior parte do seu tempo, olhando para-brisa do seu carro. Qual é o para-brisa? Para-brisa é Pipe Price Action. LTB, LTA, suporte, resistência, Fibonacci, VRFP, FRVP, perfil de volume, fixo, visível, eventualmente um pitfork, coisas do gênero. Tá ok? Rompimento, reteste. E isso aqui é o retrovisor do seu carro. Você olhou para frente, tem um caminhão na sua frente, você vai ultrapassar? Você primeiro viu o caminhão no retrovisor, ou no para-brisa. Aí você vai olhar no retrovisor para ver, puta, está liberada a faixa? Posso entrar? Você nem pode mudar de faixa sem motivo à frente, e você nem pode mudar de faixa sem olhar no retrovisor. Então é uma combinação das duas coisas. Lembrando que o principal sinal vem do Price Action, vem do para-brisa do seu carro. Tá ok? Então vamos olhar aqui esse trechinho. Por exemplo, aqui. Deixa eu dar uma aumentada. A gente consegue perceber uma subida de preço, certo? E essa subida de preço provavelmente ocorreu porque o Funding Rate aqui estava negativo, e a gente sabe que a tendência é que as posições de short sejam liquidadas. Lembra? Funding Rate, excesso de posições em short. Enquanto esse Funding Rate estava razoavelmente flat, eventualmente nesse ponto aqui, indicando que o ativo podia subir mais, veja bem, eu não estou olhando essa subida, eu estou olhando esse ponto aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui. Vamos imaginar que a gente estivesse aqui. Onde isso aqui está razoavelmente flat, e você pode falar, caraca, meu, pode ser que isso aqui ainda suba demais, porque ainda não liquidou o que tinha que liquidar. O previsto, o predicted, já estava dizendo que a quantidade de posições em short estava diminuindo absurdamente, o que poderia sinalizar uma eventual lateralização, ou quem sabe até reversão, tá ok? Então o cara que está aqui ainda acha que o negócio vai para a lua. O cara que está aqui, ele já está pensando em realizar uma parte, em mudar o stop gain para uma posição melhor, tá ok? Belezinha ou não? Então você consegue se antecipar a movimentos. Fato é que depois, o treco não foi mais muito lá para a lua. Deu uma lateralizada aqui, tá ok? Aí vem um outro caso interessante, que é o seguinte, Quem estava aqui, começou a ver o funding rate diminuindo. Legal ou não? Começou a ver o funding rate diminuindo, e achando que provavelmente a hora que ele virasse vermelho, seria possível arriscar um novo long, ou então seria sábio você fechar a sua posição de short. Tá ok? Beleza? Só que esse cara aqui já percebeu, lower low, lower low, aqui nesse ponto. Esse cara já está vendo o previsto virar positivo, ou perdão, negativo, antes desse cara de cima. Tá certo? Então esse cara, eita, ficou negativo, subiu. Ficou negativo, fez um fundo mais fundo, subiu. Fez um lower high, ó. Low, lower high, lower high. Low, lower low, lower low. Ou seja, existe uma tendência do funding rate aqui ficar cada vez mais negativo, o que pode antecipar uma alta de preço para liquidar esses shorts. Gente, o fato aconteceu aqui, ó. O fato aconteceu aqui. Olha só, esse cara ainda estava achando que o preço podia desabar. Esse cara aqui já estava pensando em colocar alguma resistência nessa região, para que se a resistência fosse rompida, ele entraria em long. E você viu que é o seguinte. Aqui vem a grande sacada. Esse cara ou fechou no 0x0, ou fechou no loss, e esse cara pegou aqui, ó. Talvez dessa vela para essa, a hora que ele viu essa vela engolfando essa aqui, ele pode eventualmente ter pego um pump aqui, ó. de 3,7%, tá certo? Você viu que bonitinho? Vamos ver se isso aqui também é verdade aqui nesse ponto, ó. Aqui, ó. Olha só o que estava acontecendo com o funding rate aqui, ó. Ele ainda estava em queda. Vamos parar para olhar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá certo? Esse cara aqui podia acreditar, né? Não olha para frente, olha daqui para cá. Esse cara podia acreditar que eventualmente a moeda subiria, porque o funding rate está negativo, mas como ele está flat, ele não iria lucrar tanto. Já esse cara percebeu aqui, ó. Olha essa baita tendência. Olha essa baita... Não olha aqui para frente. Olha só como o funding está caindo. Se o funding está caindo, neste exato momento, eu poderia pensar em traçar uma resistência, talvez nessa região, e entrar se essa resistência fosse quebrada, certo? E pegou um outro pump daqui para aqui. Vamos lá de novo, legal? Então, esse cara aqui ficou a ver navios, né? Talvez não tenha pego, talvez esteja acreditando que o treco cairia mais por causa dessa subida. Enquanto você teve essa subida, o cara do predicted viu essa caída. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é óbvio. Eu sei que não está tão na cara. E você está achando isso porque você está vendo o que está acontecendo aqui na frente. Tá certo? Você está vendo. Mais uma vez aqui, ó. Olha esse baita pico que teve aqui, ó. Esse baita pico aqui mostrou o seguinte. Vem short por aí. Esse cara estava achando o quê? Vem long por aí. Ele pegou esse pump, tá certo? Ele pegou esse pump e quando ele viu isso aqui, ó. Ele falou assim, ó. Flat, flat, flat. Deve parar e reverter o movimento. Esse cara falou aqui, vai mais. Então, esse cara pegou uma fatia a mais do short, tá ok? Esse cara fechou o short dele aqui, ó. Quando ficou flat. Esse cara fechou o short dele nessa outra vela. Ele faturou um pouquinho mais aqui, ó. Legal? Ele faturou aqui, ó. Mais quase 2,7%. Vocês estão vendo como é que é uma sutileza, gente. É uma sutileza. Agora, olha aqui que bonito. Olha só que coisa aqui maravilhosa. Legal ou não? Esse cara aqui, ele está vendo o funding rate ficar flat. Certo? Legal? Aqui, ó. Esse cara aqui está vendo também o funding rate ficar flat. Provavelmente nessa vela, né? Nesse momento flat, todo mundo já moveu o stop gain para alguma região. Aí, vamos lá. Aqui deu uma subida, certo? Aqui não deu uma subida, ó. Ao dar essa subida, né? Ao dar essa subida aqui, este cara eventualmente pode ter falado. Deixa eu segurar mais um pouquinho, porque o meu short pode, né? E aí? O meu short pode continuar bom, né? Porque se voltou a ganhar aqui uma tendência de alta no funding rate, significa que pessoas estão entrando em long, legal? E se pessoas estão entrando em long, pode ser que o preço desça mais. Enquanto este cara ainda viu uma lateralização. Este cara, quando estava aqui, ó. Belezinha? Quando estava aqui, ele viu o funding rate caindo, certo? E ele está, o cara viu um funding rate caindo. No momento de lateralização. Vamos ver quem que operou aqui, ó. Quem que operou nessa vela? Nessa baita vela aqui, este cara viu um pequeno declínio, tá ok? Com uma lateralização aqui. Este cara viu o ativo ganhar uma tendência de queda, ou perdão, o funding rate ganhar uma tendência de queda que veio até aqui. Então, mais uma vez, esse cara que usa o funding rate real pegou um pequeno movimento. Esse cara pegou um movimento muito maior. Legal ou não? Bacana? Mesma coisa, você vai continuar acompanhando vários casos. Augusto, é muito sutil, Augusto. Augusto, é muito, é muito pouco. Tá bom, vai. É muito pouco. Esse cara pegou o movimento até aqui. Esse cara pegou o movimento até aqui. Foi 2% a mais. Mas foi 2% e um movimento de quanto? Foi um movimento de quanto aqui? Um movimento, talvez, ó. Um movimento de, né, 2,84%. Onde o primeiro cara que só usa o funding rate pegou 0,84%. E os outros 2% foi pego por quem está usando aí o predicted, ok? Gente, mais uma vez. Isso daqui é uma ferramenta de lapidação, né? Uma ferramenta de lapidação. E você consegue observar outras confluências aqui, ó. Por exemplo, aqui o funding rate, ele ainda está negativo. Esse cara aqui, ó, nesse momento, ele já está recebendo um sinal daqui pra cá, né? De que esse ativo pode dar uma esticada com o funding rate positivo. Qual dos dois aqui vai arriscar colocar uma resistência nesse ponto aqui, por exemplo, ó? Ou nesse ponto aqui e operar essa fatia do movimento? Este cara ou este cara? Mesma coisa aqui, ó. Tá certo? Olha só. Olha aqui que interessante. Esse cara está vendo o funding rate subindo. Esse cara está pensando em shortar. Este cara aqui, né, pega esse trechinho aqui, ó. Ele ainda está vendo uma alta no ativo. Olha só. E, de fato, o ativo ainda subiu um pouco mais antes de cair de verdade. Então, Augusto, isso é sutil. Claro que é sutil, né? O grosso já está aí no canal. A gente vai atrás das sutilezas. Ah, Augusto, mas aqui, ó, nesse ponto aqui, né, o funding rate estava positivo, né? Esse cara se animou mais pra pegar o short do que esse. Puta! Excelente observação. Por isso, meu lindo, que você deve usar os dois. Eu gosto de usar os dois. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo, ele ficou menos animado pra poder pegar esse movimento de long do que este cara, certo? Sim ou não? Esse cara aqui podia acreditar que o treco subiria. Ó, vou pegar exatamente esse ponto aqui, ó. Tá? Esse cara aqui poderia... ele não estava vendo nada, né? Lateralização no preço. Esse cara não estava vendo nada. Este cara aqui, ó, estava vendo o funding rate subir. Funding rate subindo, eventualmente, é um prenúncio de short. Então, ó, nessa vela aqui... Opa, apertei errado. O cara, nessa vela aqui... Eu tenho que te mostrar isso, gente. Quem para nos 10 primeiros 5 minutos do canal, acha que já entendeu e segue. Então, qual que é o ponto de vista desses dois caras aqui, ó? Tá certo? Qual o ponto de vista, né? O ponto de vista é o seguinte. Ambos podem acreditar que vai rolar um short. Você vai abrir um short? Não. Você vai colocar uma linha aqui, né? Que é uma resistência ou uma resistência aqui. E se quebrar, você entra. Por isso que eu falo do price action. E o ativo veio na contramão de todo mundo. Subiu, subiu. Este cara aqui viu essa baita subida. Mas este cara aqui, ó. Esse cara aqui ainda não está acreditando no long. Ou, perdão, no short. Né? Esse cara já começou a pensar num eventual long. Por que pensar num eventual long? Funding rate caindo, mercado sobe para liquidar. E vamos continuar procurando outras confluências aqui. Tá ok? E quando você pega esse momento aqui, ó. Você pega os dois verdes. Você vai ter que pegar nuance, ó. Aqui os dois caíram junto. Os dois subiram junto. Os dois subiram juntos. Opa! Opa! Esse aqui subiu. Indicando uma possível queda de preço. Esse aqui caiu. Indicando uma possível alta de preço. O que o preço fez dali para frente? O preço não fez porra nenhuma. Lateralizou. Então, esse cara que viu uma possível queda. Ele veio aqui nessa região e traçou uma resistência aqui. Esse cara aqui veio talvez nessa região e traçou um suporte aqui. E o preço não rompeu nem para cima, nem para baixo. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá nesta região. Ele tá... Vamos ver a comparativa das duas regiões. Esse cara aqui tá esperando alguma coisa acontecer. Esse cara viu que teve uma queda no funding rate. Ele poderia ter colocado uma resistência aqui e operado esse pavio, né? Esse cara aqui não ia fazer muita coisa. Legal? Só que aqui, olha o que tá acontecendo, ó. Funding rate caindo. De novo, ó. Esse cara talvez ficaria travado ou pensaria em um short ou em um long por conta dessa queda. Esse cara aqui também pensaria em um long por causa dessa queda. Vamos colocar aqui, ó. Certo? Nesse ponto aqui, ó. Ou neste ponto anterior, né? O que cada um teria feito? Quem teria faturado mais? Olha aqui que interessante também, ó. Este cara aqui viu... Opa! Este cara aqui... Ô, caramba! Aqui, Alt V. O que esses caras estão vendo aqui, ó? Esse cara viu uma baita subida no funding rate, predizendo um short, predizendo um short. Esse daqui também viu. Então, o que ambos fizeram? Provavelmente vieram aqui nessa região, traçaram uma resistência, ou talvez nessa região, traçaram uma resistência e operaram o short. E por aí vai, tá ok? Se você já usa o funding rate e se dá bem, eu recomendo que você comece a olhar com calma o predicted funding rate. E, eventualmente, se você quer dar todo o peso para a Binance, ó, você pode tirar as outras, tá ok? Porque a Binance realmente tem mais força. Você vai ficar com outra informação aqui. E aí você decide e coloca aqui nos comentários e fala... Augusto, vale mais a pena usar apenas a Binance do que usar outras, outras corretoras juntas e deixa aí o seu comentário, tá ok? Muito obrigado para vocês, um forte abraço. Esse vídeo tende a gerar dúvidas, então deixe as suas dúvidas aí para a gente poder esclarecer, tá ok? Um abraço para vocês, gente. Bons negócios, bons trades.